O primeiro modelo da Brux com emissão neutra de carbono. Conheça todos os detalhes do Brux Ghost 14. Fala corredores, tudo bem? Bem, que tal um tênis pra rodar muito? Muito, mas muito mesmo. Confortável, macio, com bom preço e que ainda ajuda o meio ambiente. Eu vou te apresentar hoje esse cara aqui. O Brux Ghost 14. Que tem tudo isso e muito mais. Vamos ver o seguinte? Vamos ver ele de pertinho, todos os detalhes e daqui a pouco eu volto. Vamos lá então? Primeira coisa. Quem gosta aí de tênis mais discreto. Muito bacana essa combinação de cores preto com azul. Tem outras cores também, mas olha só. Parte de dentro, parte de fora. Bem discreto, né? Mas é um design bacana, bonitinho o tênis, tá? Bem bonitinho. Tem aqui esses detalhes aqui, tipo um triangulozinho. E aqui no símbolo também da Brux, refletivo. Bacana, né? Cabedal dele é todo em mesh, respirável, muito respirável. Olha o tamanho desses furos aqui. Bem respirável mesmo. Eu usei aqui no rio. Muito, muito tranquilo. Olha que bacana a parte de dentro dele. Olha só. Ele tem aqui o revestimento emborrachado nos passadores. Para poder não ter nenhum problema com a integridade dele, né? Os furos e tal. Inclusive tem o último furo que eu sempre utilizo. O cadastro dele é um pouco curto, mas tudo bem. Eu sempre utilizo o último furo do tênis. Aqui na língua vem essa etiqueta com o nome do tênis, né? O Ghost 14. É uma língua característica de tênis de rodagem. Que tem aí um bom conforto. Tem bastante material, bastante espuma. O colar também tem bastante... É bem acolchoado, confortável. Tem muita espuma. Será que ele tem contraforte? Ó, nossa, hein? Mas é muito contraforte, hein? Nossa. É tênis que te dá muita estrutura, muita segurança. Principalmente para quem está começando a correr. É uma excelente opção. Que ele calça bem, ele caixa bem no pé. E o contraforte dele aqui é generoso. Então, ó. Você não vai ter torção com o pé. Vai super bem. Principalmente para quem está começando a correr. A intressola dele. A intressola dele é toda em EVA. Mas é uma EVA diferente. É uma tecnologia da Brooks. Que é a DNA Loft. Que te promete mais conforto e maciez a cada passada da corrida. E ele pega por toda a extensão do calçado. Inclusive, vaza aqui embaixo, ó. Tá vendo? Vem até aqui embaixo o DNA Loft. E o solado em borracha. Vamos falar desse solado? Meus amigos e minhas amigas. Olha o tamanho desse solado. Tá sujo, cheio de areia aqui. Porque Copacabana sabe como é que é. Não tem jeito, né? Olha a grossura dessa borracha. Vai rodar mais de mil quilômetros fácil esse tênis, hein? Eu rodei com ele 100 quilômetros. Olha como é que ele está inteirinho. Fiz vários longos com ele. De cara um longão. E está inteiro o tênis. Será que ele é flexível? Ó. Bastante, hein? E o drop dele? O drop dele é de 12 milímetros. Isso mesmo. 12 milímetros, tá? O tipo de pesada dele é pesada neutra. Vamos ver, então, quanto que ele pesa na balança. Brooks Ghost 14, tamanho 40, masculino, pesando 275 gramas. Ele é de categoria amortecimento, estabilidade também. E, ó, detalhe. Eu calço 41 na maioria das marcas. Com a Brooks, eu calço 40. Então, ó, pode ser o tamanho de passeio esse modelo aqui, tá? O ideal é você experimentar em uma dose da Centauro, mas o número de passeio, pra mim, caiu perfeitamente. Tá aí, então, todos os detalhes do Brooks Ghost 14. Viram só? Como eu disse, é um tênis pra rodar, ó, muito. Esse solado aqui vai passar de mil quilômetros com tranquilidade e vai ficar ainda pra poder rodar mais. Como eu disse no início, é um tênis com emissão neutra de carbono. O que isso significa? Durante a fabricação do calçado, são utilizados vários materiais reciclados, os processos de tingimento são de baixo impacto e a energia utilizada pra fabricação dele é renovável. Bacana demais, né? Além de um tênis que você vai correr com ele confortável, ainda vai ajudar o meio ambiente. Esse aqui é um modelo pra rodagem um pouco diferente do padrão que a gente tá acostumado a ver por aqui. O drop dele, como eu disse no início, ele é de 12 milímetros. Mas, quando você calça e dá os primeiros passos, você não sente essa altura toda dele, não. E eu confesso pra vocês que quando eu tirei ele da caixa, eu olhei pra ele assim e falei assim, tem cara de ser aquele tênis duro, bruto, mas não é não. Eu calcei, inclusive, a primeira vez, pra sentir como é que ele tava, pra ir lá na Care Club em um dia de consulta que eu fui. E nos primeiros passos que eu dei com ele, eu já falei assim, opa, não é nada do que eu tô pensando, é totalmente diferente. Tanto que, logo em seguida, eu já coloquei ele pra fazer um primeiro teste com ele, já foi logo num longão de 25k, que eu senti confiança de fazer isso com ele, porque senão não faria. E, aliás, se saiu muito bem nesse longão. Já que ele é um tênis de rodagem, então, bora rodar com ele, né? Foi logo o que eu fiz. Inclusive, quando você olha, você não pega ele na mão, você acha assim, pô, ele é um tênis pesado, né? Não! 275 gramas, um tamanho 40 masculino. É um tênis aí que é muito mais leve do que vários concorrentes do mercado. Pra vocês terem ideia. E é um tênis bem simples, que atende super bem a proposta que a gente tá buscando, que é um tênis com um preço ok, que você consiga correr, correr, correr e correr. Além de ser leve, também, ó, bem flexível. Muito flexível. E se você tá buscando um tênis estruturado, é uma excelente opção. Um tênis seguro, pra você poder começar a correr, quando tá com sobrepeso, tá? Iniciando na corrida, não tem muita segurança ainda. Ele é um tênis que ele chapa bem no chão, te dá uma segurança. Durante a sua corrida, você não vai girar o pé. Ele é bem, bem, bem estável. Ele tem a forma média pra larga, então ele vai te dar um conforto. Você consegue mexer bem os dedos aqui dentro do calçado. Então, realmente, é um calçado que me agradou muito, me surpreendeu, como eu já disse, né? Na primeira impressão que eu tinha dele, depois, ao longo de correr. E eu tenho certeza que ele vai te surpreender também. Principalmente pelo seguinte. Se você comprar, utilizando o link da descrição aqui, ó, o cupom KILOMETRAGEM, você vai comprar o BRUX GHOST14 por menos de R$600. Tênis pra rodar, perder de vista, com um preço bacana, hoje em dia, tá difícil. Então, ó, tá aqui uma boa opção pra você, comprando com o nosso cupom. Ele vai sair por R$521 no site da Centauro. É ou não é uma excelente opção pra quem tá buscando um tênis com um preço bacana, pra poder correr e correr e correr e correr? E você, o que achou do BRUX GHOST14? Coloca nos comentários aí. Já conhece a marca americana. Ela é muito famosa nos Estados Unidos. É muito vendida lá. E aqui no Brasil, é vendida diretamente pela Centauro. Já é o segundo BRUX que aparece aqui no nosso canal. E vai aparecer cada vez mais. Então, coloca nos comentários se você tem um BRUX, se você tem um BRUX GHOST14, ou se você ficou interessado. Vamos bater um papo sobre isso, certo? Tá aí, então, mais uma opção de tênis pra vocês poderem utilizar pra rodagem. É um tênis que você consegue, inclusive, usar pra qualquer tipo de treino. Obviamente, é um tênis leve, bem estável, confortável, mas ele é especificamente pra rodagem. É um tênis confortável, onde você consegue fazer todo tipo de treino com ele, com toda certeza. Gostou do vídeo? Dê seu like, compartilha com os amigos, compartilha com o amigo. O amigo que tá buscando uma opção de tênis com preço bacana, pra rodagem, as maratonas estão chegando. O segundo semestre tá vindo aí. Pode ser uma excelente opção pra você correr, ou pro seu amigo, ou pra sua amiga. Então, compartilha nos grupos do WhatsApp esse vídeo, compartilha nos grupos de assessoria. De repente, pode ajudar alguém a ter uma nova opção de calçado pra poder correr. Dá aquela moral pra gente, se inscreve no nosso canal, pra que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse, trazendo várias opções diferentes pro mercado pra você. Ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação, que assim que os vídeos saírem, vou ser notificado. Assiste sempre em primeira mão, não perde conteúdo. Acompanha nas redes sociais, no Facebook, Instagram, Strava, Telegram, tudo é. Programa uma quilometragem sempre com K. Usa a nossa hashtag, programa uma quilometragem tudo junto. Comprou o Ghost 14? Posta uma foto bacana lá, treinando com ele. Marca a gente pra te dar aquele joinha, que é incentivado nos seus treinos. E até o próximo vídeo. Valeu! E até o próximo vídeo.